Bola na trape Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se eu derrubar o imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de me errar A chuteira veste os pés Descalço o tapete da realeza verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rodando agora uma partida de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede! O meu goleiro é um homem dinástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bala na trave não alteram pra cá Bala na área sem ninguém pra cabecear Bala na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Que vão subir o rapaziada Quero ouvir você! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri